Esse projeto que eu tenho falado aí nas redes sociais, é um projeto de suplementação que está na Câmara, ele foi protocolado dia 17 do 10, onde esse projeto que foi falado aí, que é um valor de 1 milhão e 42 mil, esse projeto já nem existe aqui na Câmara, ele foi retirado pelo Executivo, mandado um outro projeto dia 5 do 10, é o projeto que a gente está analisando, a gente está olhando primeiro antes de votar e na reunião passada, a gente já foi analisando, conversando, apresentando o projeto e ficamos até de fazer uma reunião extraordinária para estar mostrando para a população que a gente não está querendo atrapalhar nada, nem a Prefeitura e nem o povo de Lusburgo, onde o Prefeito tomou as providências de levar esses problemas para as pessoas, deixar as pessoas às vezes confusas em suas casas, onde a gente não tem nada a ver com isso, a gente só está estudando o projeto, esse projeto de 1 milhão e 42 mil estava errado, porque na verdade nas fichas, quando a gente analisou só daria 585 mil, isso é a verdade, a gente não está querendo atrapalhar transporte escolar, atrapalhar a área de saúde, que é o mais importante ainda do município, que é a educação ainda, então no nosso entender aqui da Câmara, eu não barrei projeto sozinho, hoje graças a Deus eu tenho, teve sete vereadores aqui na Câmara, onde faltou o Leco, o Wesley, na verdade que ele falou que ele é padrinho de casamento, onde todos nós foram convidados, o Renato não veio participar da reunião, falou que a Terick estava jogando bola no campo do César e como a reunião era 19 horas, então ele não compareceu, mas a gente teve essa reunião, para a gente estar mostrando para a população de Lusburgo, infelizmente o erro não é do Executivo, do Legislativo, o erro infelizmente é do Executivo, onde mentiras voam, mas a verdade anda, mas chega na frente, então infelizmente isso aí é o que o Executivo quer fazer com nós, com o Legislativo, é coisas, é mentira, isso é uma palhaçada para mim na minha parte, então jamais eu quero, vou segurar um projeto para o bem do povo, se o povo me colocou aqui, eu tenho que trabalhar para o povo, eu não trabalho para duas ou três pessoas, nós trabalho para o povo de Lusburgo, onde graças a Deus, eu tenho, vou fazer três mandatos de vereadores, a minha porta, a minha casa sempre teve aberta para os de árvore, e como também a Câmara também sempre está com as portas abertas para o povo, então alguma pessoa que tiver dúvida, eu tenho os projetos em mãos, eu tenho uma ata da reunião passada que eu não posso divulgar ainda, porque ela não foi aprovada pela mesa, mas na próxima reunião a gente pode estar apresentando ela para qualquer pessoa e tirando a cópia, então isso é uma mentira, infelizmente da administração do Executivo. Tem o regimento interno que fala que a gente tem 45 dias para a gente estudar o projeto, analisar o projeto, para a gente colocar o projeto de votação sabendo que a gente vai votar, então o que está acontecendo é o seguinte, eles querem que chegue um projeto, você não lê o projeto, você vota uma coisa para depois dar prejuízo para o município, e esse não é só desse projeto também que está dando problema, é vários projetos que já voltaram da Câmara, principalmente esse ano. Obrigado. Obrigado.